Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem me trazer Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz O céu cheiro e ardeu Na cor que o arco-íris O arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis Edifício Péber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Seu ciclos feito Sinos trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei E prendei você E explicação Nenhum isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube E dar o amor que te vive Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E trazem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhum isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo Vai queimar Ela vem aqui Só me atrapalhar Ela quer ficar me olhando Olha lá Apaixonada por mim